E aí Dadinha quem recebe Puxou para a direita, fez o cruzamento, tapinha do Matheus Bola de chaleira para a área, toque de cabeça GOOOOOOOL Faz o corte ali para dentro o Deizinho, a bola fica com Petrolina, batida no centro do gol Klebson Esse aí é perigoso demais Já olhou para a área, faz o lançamento, o Ignacio de cabeça foi fraquinha Deizinho de fora, o bico na bola Você viu que ela deu aquela desviada no gramado Vem o camisa 6, de perna esquerda, faz o levantamento, toque de cabeça, calaça, defende Raí Nascimento, arrisca de longe, calaça, defende Bola fica viva dentro da área, Everton bateu para o gol e ela subiu Baianão 2022 Apoio, Cicobi Saia do banco, venha para o Cicobi Bahia Gás, mais energia para a Bahia continuar crescendo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau